Você gosta de animes? Então vai adorar o método fanart, um curso que vai ensinar você a desenhar os seus animes prediletos e se aperfeiçoar. Você se lembra do Samuel e a tremenda evolução que ele teve em apenas um mês de curso? Bem, chegou a sua hora sobrevivente. Mande-nos no Twitter um desenho seu antes e depois de começar o curso e mostre a todo mundo o quanto evoluiu. E quem sabe você não aparecerá aqui no canal com seu desenho. Tá esperando o que pra desenhar? O link está na descrição. Você já ouviu falar ou já assistiu Em Busca do Vale Encantado? Bem, hoje nós vamos rever essa obra magnífica e de grande sucesso. Fala aí sobreviventes, tudo tranquilo? Galera, é com muito prazer que hoje vamos falar sobre Em Busca do Vale Encantado. A animação que mexeu comigo e com milhares de outras crianças acendendo a chama da paixão por dinossauros no final dos anos 80 e durante a década de 90. Meus amigos, que prazer falar sobre essa obra. Então, se você gosta de Em Busca do Vale Encantado, já deixe o seu like. E olha, se batermos a meta de 2 mil likes, nós teremos a parte 2, onde falaremos do filme 2 do Em Busca do Vale Encantado, que é particularmente um dos meus prediletos e não o meu predileto, é que o 5 também é muito bom. Mas enfim, conto com vocês e se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, Sobrevente. Bem, o filme Em Busca do Vale Encantado é uma obra-prima, cara, que rendeu 14 filmes. Sim, pessoal, fora a série animada e com certeza despertou em muitas crianças o amor pelas criaturas pré-históricas, os dinossauros. Cara, só de falar já me dá até um certo frio na barriga, uma emoção grandiosa, pois me faz lembrar muito da minha infância, alugando filmes com a minha tia na locadora e assistindo só milhares de vezes durante os finais de semana. Enfim, como eu falei no início, eu vou focar só no primeiro filme, tá? Em Busca do Vale Encantado ou The Land Before Time, conta a história de Littlefoot, um apatossauro muito corajoso e super fiel aos seus amigos, que inicialmente eram apenas saura, a Triceratops, patassauro, uma saurulofo, não confunda saurulofo com parasaurulofo, petrúcio, que era um pteranodonte, e o espora, o estregossauro, que é particularmente o meu predileto. Inicialmente, o filme mostra desde o nascimento de Littlefoot, juntamente com sua mãe, a voz, e todos estão em uma grande migração para encontrar o Vale Encantado, um lugar onde haveria abundância de comida para todos, com muita fartura, já que o planeta Terra, naquele momento, passava por transformações, e muitos lugares já não haviam mais comida, então as manadas de dinossauro estavam em constante movimento em busca do Vale Encantado, entendeu, né? É daí que veio o nome em busca do Vale Encantado, meu amigo, tá certo? Agora, o que todos os filmes têm em comum não são apenas os dinossauros, mas sempre abordam situações onde é possível ensinar várias lições para o telespectador, que está assistindo, seja criança ou adulto, como por exemplo, a diferença racial. Pois é, no início do filme, por exemplo, é explicado que tricórmios, pescoçudos, nadadores e rabos de espora não se misturavam, não poderiam nem sequer brincar juntos um com o outro, então existe ali um certo preconceito entre as espécies. Mas no decorrer do filme, o que acontece é que Littlefoot acaba conhecendo seus amigos, e com o decorrer do filme, eles vencem essa barreira, que foi até muito difícil para Saura, a triceratops, que sempre falava demais, era muito orgulhosa, e achava que sua espécie era a mais forte, inclusive, às vezes, ela até ofendia o Littlefoot, chamando ele de cabeça chata e tudo mais. Mas na verdade, ali, todos os dinossauros, eles certamente sofriam com algo, o Littlefoot, por exemplo, ele era órfão, né, tinha perdido a mãe, a Patasaura, ela era pequena, o Petrúcio era um voador que não sabia voar, o espora não falava, e como eu já citei, a Saura era muito orgulhosa. Então, todos eles ali tinham dificuldades que enfrentavam entre eles mesmos, e é interessante que cada um vai ajudando e suprindo as necessidades de cada um. Por exemplo, o Petrúcio, um voador que não sabe voar, né, é estranho, mas eles sempre estão lá e tentando fazer, Petrúcio, vai lá, voa, bate suas asas, eles sempre estão motivando uns aos outros. E mesmo o espora, que não fala uma palavra sequer, eles sempre conversam com o espora, nunca deixam ele excluído, só porque ele não consegue falar, entendeu? Isso realmente é muito, muito legal em busca do Vale Encantado. Então, realmente, são várias as lições que o filme tenta trazer, tenta passar pra quem assiste. Porém, o primeiro filme, ele tem uma pegada que todas as outras sequências não têm, o drama. Afinal de contas, enquanto as sequências são baseadas em musical infantil, com muitas cores e um outro espírito, vamos colocar assim, esse primeiro filme, ele contém um altíssimo teor de drama. Cara, o filme todo, ele não tem tantas cores vivas, o que acaba ampliando ainda mais o drama. Creio que a cena mais triste que eu vi na minha vida, cara, eu acho que muitos concordam comigo e não superam, é a morte da mãe do Littlefoot, cara. A maneira com que ela morre lutando contra um dente afiado, ou melhor dizendo, um tiranossauro, cara, aquela cena realmente nos traz um rio de emoções. E você consegue sentir o quanto uma mãe defende o seu filho, ou o quão catastrófico é a perda de alguém que você ama. Quando isso acontece, cara, o Littlefoot fica acabado o tempo todo. Inclusive, ele acaba ficando longe dos seus avós por conta de um terremoto. Então, todo o luto que o Littlefoot precisa passar, ele acaba passando sozinho. Isso é devastador até para quem assiste. A trilha sonora, cara, é fantástica. E ela consegue enfatizar ainda mais esses momentos de emoção para os telespectadores que ficam com as suas emoções afloradas. Elas explodem praticamente. É muito difícil não se emocionar com as cenas do Em Busca do Vale Encantado, principalmente nessas sequências de cenas onde o Littlefoot está de luto. Mas, com o tempo e com a ajuda de seus amigos e guiado pelo espírito de sua mãe, Littlefoot consegue ir superando os obstáculos, superando os desafios e perigos que se encontram no caminho. Meu, o filme é incrível. Não é para menos que os diretores exclusivos desse projeto que eram nada mais, nada menos que George Lucas e Steve Spielberg. E a trilha sonora foi produzida pelo saudoso James Horner, cara, que trabalhou em Avatar, Titanic, Apollo 13, Star Trek, e foi um outro mito das trilhas sonoras. Quer mais o quê também, né, jovem? Agora, existe algo que pode acabar incomodando uma minoria de pessoas mais sistemáticas, que é o período em que os dinossauros estão vivendo. Afinal de contas, aquilo lá é uma mistureba de períodos, já que vemos criaturas do período Permiano, como Dimetrodon, Estegossauros, que são do período Jurássico, e a grande maioria das criaturas, é claro, é do período Cretáceo. Mas o que chama a atenção é o detalhe dos dinossauros. Os dinossauros adultos, cara, eles são lindíssimos e feitos com um capricho fantástico nesse filme. Já os filhotes e principais protagonistas, eles são mais cartunizados, mas ainda assim muito interessantes. E por falar em dinossauros, meus amigos, existem várias espécies que aparecem nesse filme. Eu vou relatar algumas aqui, pelo menos as que eu acabei lembrando, que são Apatossauro, Triceratops, Pteranodonte, Saurulofo, Estegossauro, no caso do Espora, né? Tiranossauro, Paxéfalossauro, Dimetrodon, Dimorfodonte, inclusive um tenta até animar o Littlefoot ali, dando uma frutinha pra ele. Temos também o velho Ruther, que sabemos... Na verdade, não sabemos ao certo qual a espécie é dele. Alguns até dizem que ele é a espécie do Espora, né? Já que existem aqueles que não acreditam que o Espora seja um Estegossauro. No caso, a espécie do Ruther, e se imagina que ele seja um Escolossauros. Cara, eu nem sabia da existência dessa espécie, pra ser honesto. Durante a cena do terremoto, também dá pra ver outros dinossauros correndo, como, por exemplo, uma criatura que eu acredito que seja ou Estrutiumimo ou Galimimo. Também é possível, em uma das cenas, ver uma ossada de Parasaurolofo. Então, claro que ainda há mais dinossauros que são abordados nos outros filmes, e outros que aparecem nesses. Mas, é claro, eu só lembrei desses aqui mesmo. Inclusive, era pra ter aparecido até mesmo uma cobra no desenho, onde ela iria perseguir o Littlefoot, que seria salvo por sua mãe. Não sabemos ao certo o porquê dessa cena ter sido excluída, mas, muitos acreditam que, pelo fato dessa cena não acrescentar muito conteúdo, que influenciasse na história do jogo... Do jogo... Do jogo... Eu tô sempre falando de jogo, que acabo falando de jogo, né? Mas, que acabasse influenciando na história do filme. Apenas, mostraria ali um pouquinho mais dos laços, né? De mãe e filho. Além de mostrar uma certa ingenuidade do Littlefoot, já que ele teria encontrado a cobra e acabou mexendo com ela, né? Pensando que ela fosse amigável. Uma pena, eu gostaria de ter visto essa cena, ainda que fosse por meros segundos, um minuto a mais aí apenas. Outra cena que acabou sendo reduzida foi o ataque do Tiranossauro. Desde o início, onde ele acabou descobrindo o Littlefoot com a saura, até a luta contra a mãe do Littlefoot e o final, onde houve o terremoto. Isso tudo foi suavizado, pois alguns acreditavam que as cenas que haviam sido preparadas pudessem chocar as crianças, principalmente a cena do Tiranossauro arrancando um pedaço das costas da mãe do Littlefoot. Onde seria mostrado, inclusive, a reação de dor ao ser mordida pelo Tiranossauro. Imagina aí, se você já sofreu com a cena da mãe do Littlefoot sendo atacada pelo Tiranossauro, imagina ver a expressão de dor e não apenas somente a sombra dela. Mas apesar de todo o drama, Em Busca do Vale Encantado ainda é pra mim uma enorme referência e um sucesso incontestável que me ajudou tanto a gostar de comer alface, pois sempre imaginava alface sendo a folha estrela que o Littlefoot tanto gostava de comer, como me ensinou a amar, ainda mais os dinossauros. Eu, quando tiver um filho, com certeza vou expor ele a esses desenhos e finalmente eu terei com o que conversar sobre Em Busca do Vale Encantado. Pois se for deixar pra patroa, já sabe, né, meu querido? Mas é isso, pessoal. Realmente é muito interessante. É um filme muito bacana pra você assistir com sua família. E, é claro, né, preparem os lenços pra chorar bastante e se emocionar com essa obra-prima que é Em Busca do Vale Encantado, The Land Before Time. E com certeza, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça que, se chegarmos a 2 mil likes, nós teremos a parte 2 com o outro filme. E aí, assim, as metas virão. E quanto mais metas batidas, mais filmes vamos falar sobre Em Busca do Vale Encantado. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, de compartilhar e se inscrever no canal se você não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Em Busca do Vale Encantado. E que a força esteja com você sempre! E aí que a força esteja com você também é muito boa. E aí E aí